E hoje é o dia mundial da educação, mas não temos muito o que comemorar. Dois estudos mostram que a pandemia impactou de forma negativa a aprendizagem dos alunos dentro e fora do Brasil. Flávia tem três filhos. Eles não vão à escola desde o começo da pandemia em março do ano passado. Como não tem condições para apagar a internet, a dona de casa optou por pegar as atividades no colégio. Devido a pandemia fica meio complicado de estar ensinando eles a estudarem, porque não tem um professor que possa explicar para eles as matérias e tal. Então a gente faz o que pode dentro de casa. A situação dos filhos de Flávia é a mesma de muitos alunos em São Paulo. Pesquisadores da Secretaria de Educação do Estado analisaram o desempenho dos estudantes que iniciam agora o quinto e o nono anos do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. E compararam com os resultados do grupo que concluiu os mesmos períodos em 2019. Foram avaliados 7 mil alunos de cada ano escolar. Segundo a avaliação, houve queda geral na aprendizagem nos três anos. O pior desempenho foi entre os alunos do quinto ano. 29 pontos a menos do que em 2019 em língua portuguesa, com queda de 13% na aprendizagem. E 46 pontos a menos, com queda de 19% na aprendizagem de matemática. O governo paulista estima que serão necessários até 11 anos para recuperar o aprendizado nas duas disciplinas. Essa diferença está muito ligada à autonomia. A criança tem muito menos condições de acompanhar a educação à distância. Tem que fazer todo o esforço, educação mediada por tecnologia. Tudo que puder ser feito para ajudar os jovens nesse momento, as crianças, é importante. Mas nada substitui a escola presencial. Identificar o tamanho do problema é só o primeiro passo. Nós não preparamos os professores, não adequamos os materiais didáticos para essa finalidade. Faltou conectividade, banda larga e internet para uma boa parte dos estudantes. O problema do déficit na aprendizagem não se restringe ao estado de São Paulo nem ao Brasil. Um estudo do Banco Mundial mediu o impacto da pandemia na educação na América Latina e Caribe. E concluiu, os estudantes da região estão entre os que terão o pior desempenho escolar nos próximos anos no planeta. O número de crianças que não conseguem ler e entender um texto simples ao concluir o ensino fundamental pode passar de 51% para 62,5%, afetando 7,6 milhões de estudantes. Já o risco de aumentar os que não conseguem atingir os níveis mínimos de aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, pode subir de 55% para 71% na região. E o impacto será maior entre os mais pobres. O levantamento afirma, não há tempo a perder. O uso inteligente da tecnologia pode ser um caminho, mas depende do financiamento público da educação. Vamos precisar investir, mas vamos precisar de uma coordenação nacional. Lamentavelmente, o MEC não assumiu a sua posição de coordenador da política pública da educação brasileira.